Eu Gostaria de Você Enfeitiçada por meus beijos e abraços Eu não preciso de você pra trabalhar Para você eu arranjo uma empregada Para trazer de tudo em suas mãos Eu só preciso de você como uma estrela Para brilhar dentro do meu coração Eu gostaria também que o nosso amor Não se acabar se fosse pro resto da vida Nosso romance fosse feito com carinho Preciso tanto de você minha querida Para você eu arranjo uma empregada Para trazer de tudo em suas mãos Eu só preciso de você como uma estrela Para brilhar dentro do meu coração Serei feliz se entrarmos na igreja E ajoelhar nos lá em frente no altar Nos casaremos perante a lei divina Felicidade pra você eu quero dar Para você eu arranjo uma empregada Para trazer de tudo em suas mãos Eu só preciso de você como uma estrela Para brilhar dentro do meu coração Eu só preciso de você como uma estrela Eu só preciso de você como uma estrela Eu só preciso de você como uma estrela Escrevo em verso a terra em que canto Deixando meu pranto cair sobre a mesa Assim vou falando da terra querida Perdido na vida com tanta tristeza Nas cordas sonoras do meu violão Eu grito em canção a grande beleza Selvagens correndo, árvores tombando É o homem brincando com a natureza Nas noites de luas, árvores distante Parece gigante descendo a serra E os vagalumes na escuridão Igual assombração queimando a terra A chuva de pedra caindo no chão Transforma o sertão no campo de guerra Depois disso tudo a brisa aparece De tudo se esquece a beleza sem serra O sertão de manhã transforma em festa Parece uma orquestra tocando canção Orvalho caindo das árvores fondosas Estrelas medrosas na imensidão O caboclo levanta e parte também Levando alguém em seu coração Assim vai formando heróis de verdade Até a cidade nasceu no sertão Nem velho nem final Nem velho nem final Nem vestido branco Nem vestido branco Recebi o tranco da decepção Foi assim que Foi assim que o padre em ato soleno Celebrou a nossa infeliz união Em vez de agrinalda e um vestido branco O símbolo máximo O símbolo máximo deu uma conjunção Eu não posso dar-lhe nem o meu perdão Com a minha moral e a alma ferida Eu não posso dar-lhe Nem o meu perdão Nem o meu perdão Com a minha moral e a alma ferida Com a minha moral e a alma ferida Eu não posso dar-lhe Nem o meu perdão Com a minha moral e a alma ferida Eu não posso dar-lhe Nem o meu perdão Eu estou amando um certo alguém Ela corresponde todo o meu carinho É o grande amor É o grande amor da minha vida E ela não deixa eu viver sozinho Eu preciso dela e ela de mim Igual a velha precisa da flor E as nossas vidas é um paraíso Em altos carinho a gente faz amor Dentro das noites maravilhosa Transforma-se em rosa O nosso jardim Eu estou amando um certo alguém Ela corresponde todo o meu carinho É o grande amor É o grande amor da minha vida É o grande amor Dentro das noites maravilhosa Transforma-se em rosa Transforma-se em rosa O nosso jardim Nós trocamos beijos Seja como for Em altos carinho A gente faz amor 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 Soca, mojolo Soca, mojolo Enquanto você soca Meu bem, dorme no meu colo Soca, mojolo Soca, mojolo Enquanto você soca Meu bem, dorme no meu colo As águas que vem entolando Descendo pelas campinas Também passa no mojolo Numa constante rotina Soca, mojolo Soca, mojolo Enquanto você soca Meu bem, dorme no meu colo Soca, mojolo Soca, mojolo Enquanto você soca Meu bem, dorme no meu colo Nas noites de luar Meu bem, dorme no meu colo Asso o barulho Asso o barulho das águas E o batido do mojolo Soca, mojolo Soca, mojolo Enquanto você soca Meu bem, dorme no meu colo Soca, mojolo Soca, mojolo Enquanto você soca Meu bem, dorme no meu colo Soca, mojolo Soca, mojolo Menina Por tua cauda Estou quase morrendo Será que você não entende Que só se eu no mundo Não dá pra viver Digo porque te amo Eu sofro por te querer Se continuar sofrendo Acho bem melhor morrer Progresso a tristeza fora Canto pra você ouvir Canto pra você dançar Canto pra me distrair Jogue essa tristeza fora Canto pra você ouvir Canto pra você dançar Canto pra me distrair Menina Eu estou sofrendo Por não ter na vida Você para mim Por isso é que canto Por isso é que canto chorando Por não ter ninguém Que gosta de mim Por isso é que canto chorando Por não ter ninguém Que gosta de mim Canto pra você dançar Canto pra me distrair Jogue essa tristeza fora Canto pra você ouvir Canto pra você dançar Canto pra você dançar Canto pra me distrair Canto pra você dançar Canto pra você dançar Que pode dizer Que a sua esposa tem um outro amante É um homem rico Dono de fazendas E ele se encontra Em um restaurante Ali passam horas Tomando cervejas Depois se adverte Em salão de danças Enquanto você está em seu trabalho Defendendo o leite das suas crianças Quando você chega de volta em casa A sua mulher se encontra deitada Sempre reclamando uma dor de cabeça Você mesmo pensa que ela está gripada Mas foi o sereno que apanhou nas ruas Pra ganhar carinho do seu novo amor Você faz de tudo pra vê-la feliz E aquela bandida não te dar valor Descute amigo esse meu conselho Em frente o problema de cabeça alta Mas mulher sincera tem demais no mundo Mulher vagabunda não vai fazer falta Não adiar embora sem direito a nada Somente com roupas que lhe pertencem Com folha seca vai ficar rolando E acaba pagando o que fez com você Música Me dá, me dá, me dá uma pingaria Cachaça com limão Tomando uma caipirinha Melhora a situação Música Me dá, me dá, me dá uma pingaria Cachaça com limão Tomando uma caipirinha Melhora a situação Pra falar a mesma verdade Já virou uma tradição Tá no bairrão onde eu moro Tomar pinga com limão Até as mozinhas tomam Ainda diz Oi que trempão Música Me dá, me dá, me dá uma pingaria Cachaça com limão Amando uma caipirinha Melhora a situação Me dá, me dá, me dá uma pingaria Cachaça com limão Tomando uma caipirinha Melhora a situação Música De certos tempos pra cá Isto já virou uma nida Tomar pinga quando esquenta Tomar pinga quando esfria Uns toma de vez em quando E outros toma É todo dia Música Me dá, me dá, me dá uma pingaria Cachaça com limão Tomando uma caipirinha Melhora a situação Música Garota linda Meu bem querer Carota linda Meu bem querer Você não sabe mais Eu gosto de você Você não sabe mais Eu gosto de você Desde quando a conheci Naquele baile dançando Meu coração bateu forte Meu coração bateu forte Eu já fui apaixonando Este seu jeitinho lindo É o que está me matando Menina, você não sabe Mas eu tô te namorando Garota linda Garota linda Meu bem querer Garota linda Meu bem querer Você não sabe mais Eu gosto de você Você não sabe mais Eu gosto de você Mandeireira Minha sorte Não encontro solução Já tomei tantos remédios Até pinga com limão Quando você descobrir Quando você descobrir Vai por fim Esta paixão Você não vai me aceitar E vai explodir Meu coração Garota linda Meu bem querer Garota linda Meu bem querer Você não sabe mais Eu gosto de você 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 Estou aqui em sua casa De você vim me despedir Por você ser uma mulher falsa Por isso hoje eu vou partir Vai viver com seu amante Esqueça tudo de nós dois Foi você quem escolheu assim Por favor não lembra mais de mim Pra não chorar depois Foi você mulher maldosa Que um dia foi a rosa E perfumava o meu jardim Isto é coisa do passado Em meu peito ficou gravado Da roseira ou espinho Isto é coisa do passado Em meu peito ficou gravado Da roseira ou espinho Foi você mulher maldosa Que um dia foi a rosa E perfumava o meu jardim Isto é coisa do passado Em meu peito ficou gravado Da roseira ou espinho Isto é coisa do passado Isto é coisa do passado Em meu peito ficou gravado Da roseira ou espinho Vamos conversar agora E tomar a decisão Vamos resolver Pra sempre esta nossa situação E você quer ir embora Pode ir embora Pode que o mundo descer Mas não pense nunca mais Em voltar aos braços meus Tenho certeza, meu bem Você vai morrer perigo E ver as portas fechadas E outra mulher comigo Por isso pense direito Antes de fazer amá-la Consuste o seu coração Para ver o que ele fala Porque mesmo que eu sofra Eu vou lhe dizer agora Não quero você de volta Se sair a porta fora Se você ficar comigo Será sempre uma grafina Se sair a porta fora Podes crer Que o seu prestígio Termina Você vai ver que lá fora O seu mundo vai mudar Ao chegar Ao chegar seus dias tristes Ninguém vai te consolar O meu conselho te serve Como orientação Não quero que você tome Uma errada decisão Você sabe que esta porta Só te serve de saída Embora te amando tanto Sua entrada é proibida Já faz muito tempo Que eu estou amando Porém segredo E ela não sabia Mas foi numa festa Que nos encontramos Resolvi falar Resolvi falar pra ela O que eu sentia Fiquei furioso Olhando em seus olhos Ouvindo as palavras Que ela dizia Ela respondeu Eu também te amo E a felicidade Nasceu nesse dia Esse grande amor Que nasceu entre nós Não foi aventura E nem ilusão É o amor nascido No fundo da alma Que está morando Em meu coração Esse grande amor Que nasceu entre nós Não foi aventura E nem ilusão É o amor nascido No fundo da alma Está morando Em meu coração Não foi aventura E nem o amor Que na verdade E nem o amor Que nos encontramos É o amor